Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é boa tarde. Seis em ponto. Ainda tá bem claro que demora para escurecer. E a máscara aqui é obrigatória na maioria dos lugares. E é bom que tá frio, protege um pouquinho. E o meu casaco que rasgou ali na lateral. Eu fui arrumar a mochila e aí acho que puxou muito o casaco. Ai, que triste. Ah, esperando a minha pizza esfriar aqui, vai ser meu jantar. Vamos lá. Hoje eu fui no Museu Belas Artes, aqui perto. É muito bonito e é gratuito. Quando você chega, você tem só que ler o QR Code que tem na porta, preencher os dados e você pode entrar. É muito bonito. Acho que eu passei uma hora lá dentro, mais ou menos. Tem umas salas que estão fechadas. E eu vou mostrar aí. Depois eu fui para o centro. O centro me lembrou muito a região da República, em São Paulo. Parece o centro de São Paulo. Inclusive nas ruas mesmo, parece que você tá andando ali na Iangabaú. Na República, cheia de... das barraquinhas vendendo as coisas. E muita gente circulando. É bem parecido mesmo. Eu gostei. Eu achei bem bonito. E aí eu vou mostrar por onde eu passei e o que eu fiz hoje. Então, eu voltei hoje, né? Que o museu tava aberto. No outro dia, feriado, não tava. Hoje é terça. Ou quarta, eu não lembro. Ele é muito bonito. Dentro não tava muito cheio. Então, deu pra circular bem, sem ficar esbarrando nas pessoas. Tem um armário também, pra você guardar as suas coisas, se você quiser. E tem obras de vários artistas chelenos. As estátuas da entrada, pra mim, são as mais bonitas. São muito bonitas mesmo. E aí, o pessoal tá restaurando. Ah, esse aqui é... Como se fossem analogias da realidade. O cara pegou algumas peças do que sobrou dos protestos, né? Aqui do Chile, que começaram aqui em 2019. E aí, ele montou as maquetes. Bem legal. Pegou pedra, pedaço de madeira. E aí, ele criou essas maquetes nesse espaço aqui, ó. E aí, ele pegou uma pedra. E montou. Muito bacana, né? Bem bonita, né? Acho que tá torta a câmera. Aqui é a parte de cima. Já vi duas salas, mas tem mais que devia. Eu não vou mostrar tudo, porque não é muito lançado. Mas vale muito a pena, vira muito bonito. É, aqui do outro lado tem as outras obras, né? Eu achei muito legal essa daí. E a estrutura é fantástica. Muito bonito. Valeu muito a pena. Então, eu fui dar uma volta. Já tava ali no centro mesmo. Queria ter ido no Jardim Japonês, mas tava fechado. Aí, são bairros residenciais. Tô bem gelado. Eu me sentei um pouco aí na frente da biblioteca. Tava bem movimentado, porque era, acho que era quase seis da tarde. O pessoal saindo do trabalho. E aí, tava o seuro de Santa Lucia, mas tava fechado quando eu cheguei. E atrás tinha o Jardim Japonês. É, vou tentar aí na semana, quando o tempo melhorar. Dizem que a vista é muito bonita. E depois daí eu voltei e passei no mercado. E antes de chegar no mercado, eu dei mais uma passada no centro. Foi no passeio Bandeira. Não está como nas fotos, né? O chão tava bem sujo. Mas os prédios são muito bonitos. A estrutura é muito bonita mesmo. Vale a pena pelos prédios. A parte em si também dizem que é um pouco perigosa. Pra turista, né? Ficar com celular, câmera, essas coisas. Olha, aqui mais de perto, tá tudo sujo. Aquelas bolas vermelhas lá no fundo, são bancos. Mas a maioria também tá pistada. Os prédios são bem bonitos. A pena que tá bem largada mesmo. Ali é o Banco Central do Chile. É um prédio gigante. E é bem bonito. Aqui tem a troca da guarda. Eu não cheguei a ver, só parei um pouquinho. Tinha bastante gente com doguinho, passeando, essas coisas. E fica bem perto do centro. Vale a pena dar uma olhada. Quase seis da tarde. E ainda tá bem claro. Demora bastante pra escurecer. Olha o vento que tá. Aqui são seis e vinte. E ainda tá bem claro. Tá meio nublado. São quinze pras oito. E olha como ainda tá. Agora que tá começando a escurecer. Nossa, eu tô bem cansada. Hoje foi minha última ida no mercado. Porque eu vou ficar quase vinte dias. Não preciso de mais coisas. Comprei umas besteiras, né? Bolacha, salgadinho. Pra experimentar. O pessoal leva a sério mesmo. Usa máscara. Mesmo na rua. Eu tirei porque eu tava comendo salgadinho. Eu tô morrendo de fome. Tô voltando pra casa depois de mais de quatro horas andando. No dia seguinte. E aqui é taca protetor solar. No calor, no frio. No frio parece que dá uma queimada também. E aí, à tarde, nós fomos até o Sky Costaneira. Que é um shopping. Não subi porque tinha que pagar e eu tomei sem grana. Mas no caminho tinha umas coisas muito legais, muito bonitas. A gente parou pra tirar foto. Deu uma hora andando, mais ou menos, do hostel até lá. E tava bem movimentado. E tava bem movimentado. No dia todo o momento. Não tava bom pra andar. Tava bem quentinho. E no shopping, na entrada, na central de informações, você consegue pegar carregador gratuito pra carregar seu telefone. Você só precisa apresentar o documento. Fazer como se fosse um cadastro. E aí, na saída, você devolve. É uma boa também. Porque, às vezes, a gente tá passeando e a bateria cabe muito rápido. Mas no caminho tinha várias coisas legais. Tinha feirinha. Tem vendedor ambulante. Tem prédios mais antigos. E aí, nós fomos na praça de alimentação. Acabei não comendo, porque não tinha muita opção. E onde tinha, a fila tava enorme. E eu não tava com tanta fome assim. Mas é um shopping bem grandão. Tem loja pra todos os bolsos e gustos. Não sei. A minha não é um posto. Não é um posto. E aí, cheguei no hostel. O Joufer estava aí. E foi isso, dia.